Se você é daqueles, tipo eu, que quando sai com uma pessoa nova acha que é uma possibilidade realmente de um novo relacionamento amoroso, calma, que esse filme pode ser pra você. Quando nos conhecemos é um filme original Netflix que tem como protagonista Adam Devine, que já é conhecido por vários filmes de comédia, Escolha Perfeita, tem aquele outro com o Zac Efron, que eu me esqueci o nome do filme, e ele vem nesse filme como protagonista, fazendo Noah, que é um cara que conhece uma garota numa festa e acha que tudo vai acontecer na sua vida, que eles vão se apaixonar, eles vão ter um relacionamento, e que em algum momento ela vai perceber esse real amor que ele tem por ela. Porém, ele não percebe que o grande problema não é ela, é ele que não consegue ver ao seu redor. É simples, mas a gente faz a mesma cagada que ele faz, é... não tem como. O filme começa basicamente numa festa de noivado, e tudo indica que vai ser do personagem principal, no caso o Noah com a Avery. Mas não é, é da Avery com o Ethan, que é o cara que ela conhece um pouco depois que conheceu o Noah. Mas aí é que o Noah começa a relembrar como que foi o primeiro encontro dele com a Avery. E foi numa festa a fantasia, e ele reconheceu a fantasia dela, só que a Avery não era tão sincera como ele imaginava. E isso ele vai descobrindo conforme o tempo vai passando dentro das passagens de tempo no filme. Porque ele descobre que uma máquina de tirar foto, aquelas que tu entra, tira três fotinhas, sai a tirinha de foto, ela tem um poder de voltar ao tempo. Então ele usou esse recurso pra voltar ao tempo quantas ele precisava pra tentar conquistar a Avery de alguma forma. Quando ele realmente percebeu onde ele estava errando, qual era o foco errado que ele estava tendo, foi aí que as coisas começaram a dar certo. Mas ele demorou muito tempo pra isso. Obviamente ele tinha um recurso de voltar ao tempo. A gente, como seres humanos normais, pelo menos eu, não tenho esse recurso, então eu não tenho como voltar ao tempo pra corrigir coisas que eu poderia ter corrigido. Não. Então a gente tem que lidar com as situações da vida e aprender com os erros pra acertar depois. Entendeu? A gente não pode ficar se lamureando por coisas que a gente vê que não vai dar certo. Ou vê que não está dando certo. Então não dá pra ficar preso a situações ruins. Tem que seguir a vida. Basicamente isso. E é isso que ele tem que aprender a fazer. Ele não pode ficar preso a uma única pessoa. Uma perspectiva de um relacionamento perfeito que às vezes está só na nossa cabeça. Porque relacionamento perfeito não existe. E todo mundo precisa saber disso, caso você não saiba ainda. E muitas vezes os nossos amigos estão dando dicas e a gente não percebe. Tipo o Max, que é amigo do Noah, deu várias dicas pra ele sobre relacionamento, ou sobre coisas que ele poderia fazer, só que ele não percebia. O Max, por exemplo, em várias das situações de vai e volta no tempo, cresceu profissionalmente. Outro personagem que é importante na história, que é a amiga da Avery, que é a Carrie. É muito importante na história, às vezes até mais que a própria Avery. Então, é uma questão de percepção. A gente não percebe, às vezes, porque a gente fica encantado demais por uma pessoa, e fica preso àquela situação, e acha que tudo vai ser as mil maravilhas, mas não vai ser. Pra ser bem sincero, esse filme não é o melhor filme de comédia romântica que existe. Não é um filme incrivelmente bom. Mas ele tem essas percepçõezinhas, assim, que se você vai mais a fundo, você percebe que você é um tanto quanto igual. É basicamente isso. É um filme pra jogar na tua cara de para de ser trouxa e segue em frente, ou vai atrás e tenta descobrir se vai dar certo ou não. É só isso. Basicamente isso que um filme quer dizer. Então, no momento que você se for sair com alguém, pensa nisso na próxima vez. Não vai com o pensamento que isso tem que dar certo pra que tudo fique as mil maravilhas. Não. Vai com calma. Se der certo, deu. Se não der certo, segue em frente. Se quiser manter uma amizade, mantenha. O que às vezes é muito mais interessante manter uma amizade do que manter um relacionamento fracassado, né? Então, pense nisso na próxima vez. Se você já assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você também acha que ele é um pouco fraquinho, com um humor, assim, já bem conhecido, com uma história já bem aproveitada em outros filmes, comenta aqui embaixo, indica outros filmes com uma temática parecida. E também não esquece de dar seu like, fazer sua inscrição, ativar as notificações nos sininhos. É isso por hoje. Até o próximo. Tchau.